Eu te falei, esse aí é meu professor de luta e ele vai ficar de olho em você, pra você não sair da linha. Olha só, eu não sei querer desmerecer você que não é nem jogo pra mim, isso não vai dar certo Wilson. Por que não? Porque eu nunca entrei na linha, não vai ser agora por causa desse tamanho que eu vou entrar. Não adianta tentar? Tentar acho que rola né? Tentar eu acho que... Que bom, que bom que você reconsiderou e que bom que a poltrona também é da cor marrom, porque a gente não vê o que você deixou aí de presente. Então vamos lá pro seu quarto que eu vou te mostrar como é que é... Eu vou por ali, deixa eu ir por ali. Não, eu vou por ali, vamos lá professor. Você pode assistir os outros vídeos bem aqui.